As ciências hoje do oitavo ano, nós vamos fazer uma revisão sobre o sistema urinário. A gente vai bater um papo, rever alguns conceitos importantes do sistema urinário. Esse conteúdo, né, todo tá no capítulo 5, entre as páginas 20 e 22, ok? Vamos lá, gente. Então, olha só, a aula de hoje é uma aula pra gente poder fixar melhor o nosso capítulo 5, que fala especificamente sobre o sistema urinário ou sistema excretor, né? A gente viu que o sistema urinário, muitas vezes, ele também é chamado de sistema excretor, porque a principal função dele é excretar, eliminar as toxinas que são produzidas no nosso organismo, tá? Ou seja, substâncias tóxicas que vão fazer mal ao nosso organismo. Então, galera, antes da gente começar a bater esse papo, vai ficar aqui o pedido da atividade devolutiva número 5, referente ao capítulo 5, tá? Eu quero que vocês façam um resumo sobre sistema urinário. Quanto mais coisas vocês botarem nesse resumo, mais completo vai ficar, melhor vai ser pra que vocês estudem e melhor vai ser pra que vocês compreendam e absorvam ao máximo o conteúdo do capítulo 5, ok? Vocês podem estar percebendo que não tem exercícios, né, porque nós já fizemos todos os exercícios do capítulo, Então, o exercício fica sendo também esse resumo. Vocês vão fazer um resumo pra vocês terem ele como uma forma de estudar e também para mandar como atividade devolutiva número 5, ok? Vamos lá, gente. O que que acontece, né? O primeiro ponto que a gente viu é essa questão da nomenclatura do sistema. Sistema excretor ou sistema urinário? Tanto faz. Hoje em dia usa-se mais o urinário, mas isso muda muito. Pode ser que daqui a pouco use-se mais o excretor, isso é muito vago, tá? Então, não vamos se apegar a isso. O importante é vocês saberem que vocês podem se deparar com esses dois nomes, urinário ou excretor. Vamos lá. Principal função do sistema urinário? Professor, produzir a urina. Não, a gente viu que não é. A gente viu que a produção da urina é uma consequência, né? Que vai ter ao eliminar essas substâncias. A gente vai produzir a urina para na urina ser eliminada as substâncias tóxicas. Então, a principal função do sistema urinário é eliminar as substâncias tóxicas. Como? Filtrando o sangue. Nossa, mas filtrando o que o sangue tem a ver com a urina? A gente viu o quê? Que o nosso sistema urinário, ele é constituído por alguns órgãos e estruturas. Quais são elas? Vamos lá. Nós temos dois rins, dois ureteres, uma bexiga e uma uretra, né? E aí a gente vai com todas e vamos detalhar a função de cada estrutura dessa. Qual é a função dos dois rins? Filtrar o sangue. Mas, professor, como assim filtrar o sangue? A gente viu que o sangue, ele vai circular dentro dos rins graças a veias e artérias renais, né? E ao adentrar nos rins, a gente vai ter estruturas dentro dos rins denominadas de nefrônio ou néfrons, né? E essas estruturas têm a função de filtrar o sangue. Ou seja, tirar as substâncias tóxicas do sangue. Que substâncias são essas? Amônia, ácido úlico, sódio, potássio e água, obviamente. Mas, professor, sódio, potássio e água não são tóxicos. Mas ao filtrar a gente viu que vai vir junto. Só que nós temos um processo de reabsorção. Que é o processo que o nosso sangue vai reabsorver, né? Desse material filtrado, água, sódio e potássio. Fazendo com que apenas a amônia, o ácido úlico, a uréia, enfim, sejam eliminados pela urina. Então, esse tipo de filtragem realizado pelos rins, né? Ele é inteligente. Ele evita o desperdício desnecessário de água. Porque a gente não pode desidratar. Por outro lado, nós vimos também que essa filtragem, né? Essa questão da reabsorção da água. Ela está muito ligada a um hormônio. A um hormônio que é produzido lá no hipotálamo, uma glândula. E é armazenado e secretado pela hipófise, outra glândula. Que hormônio é esse? O hormônio antidiurético. Ou o hormônio ADH. São as suas siglas. O que ele faz? Ele vai aumentar ou diminuir essa reabsorção de água. Então, por exemplo, em dias muito quentes, O que acontece com a nossa urina? A gente urina menos. A gente tem uma urina mais concentrada. Uma cor mais amarelada. Por quê? Porque ela tem menos quantidade de água e de mais toxinas. Em dias mais frios, ou se a gente bebe muita água em excesso, né? Digamos assim. A nossa urina fica mais diluída. Fica mais límpida. Mais transparente, podemos dizer assim. Com menos concentração de substâncias tóxicas. Entenderam? Então, quem vai determinar isso é esse hormônio antidiurético. Ok? Então, o hormônio ADH está ligado diretamente no excesso ou diminuição da produção de urina. Como a gente já viu em outras aulas. Depois que essa urina é produzida lá nos rins, filtrando sangue através dos néfrons ou nefrônios, Essa urina tem que ser transportada até a bexiga. E aí, quem transporta? São os dois ureteres. Professor, por que dois ureteres? Porque nós não temos dois rins. Cada rins que nós temos está localizado na região posterior das nossas costas. Um em cada lado da nossa coluna vertebral. E aí, nós temos que sair com um ureter de cada rin, que vai levar essa urina produzida até a bexiga. Então, nós temos um ureter de cada rin, saindo de cada rin e se conectando com a bexiga. Então, esses dois ureteres têm a função de transportar essa urina produzida pelos rins, Que é o produto da filtração do sangue, pelos néfrons e nefrônios, até a bexiga. E a bexiga é uma bolsa muscular, bastante elástica, que tem a capacidade de armazenar a urina. E aí, depois que essa urina é armazenada, ela tem que ser eliminada para o meio externo. E aí, quem elimina? É a uretra. E aí, na uretra, nós temos apenas uma. A uretra, ela vai ligar a bexiga até a parte externa do nosso corpo. E aí, nós temos características diferentes da uretra masculina para a uretra feminina. A uretra masculina, por exemplo, ela tem um comprimento médio de 20 centímetros. Já a feminina, de apenas 5 centímetros. O que explica a maior incidência de infecção urinária nas mulheres. Porque a uretra feminina tem apenas 5 centímetros. Ou seja, para que essa bactéria que vai causar essa infecção urinária acesse a bexiga, é muito mais simples. O caminho a percorrer é muito mais, digamos, simples para essa bactéria. Já na uretra masculina, que tem 20 centímetros, é mais complexo esse caminho, é mais longo. Porém, é importante a gente lembrar que o homem também pode apresentar infecção urinária. Tá, gente? Então, todo esse conceito que a gente aprendeu durante esse capítulo, é o que eu quero que vocês botem lá no resumo de vocês. que fica um resumo bem elaborado, um resumo bem completo, tá? Lembro, volto a lembrar para vocês, fazendo esse resumo, a gente fixa melhor quando a gente escreve. Então, eu fico aguardando o resumo de vocês como atividade devolutiva, tá? E se empenhem bastante para que a gente consiga ter sucesso ao absorver esse conteúdo. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.